Você já ouviu falar em regionalização televisiva? Globalização, regionalização, TV regional, cidadania na TV, interação, interatividade e a análise de 21 programas da Rede Meio Norte. Tudo isso neste livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. O livro está em promoção, estou fazendo aqui uma promoção para você, quem já comprou o livro, muito obrigado. Quem ainda não adquiriu, o primeiro lote já está perto de finalizar e eu estou fazendo uma promoção até o final deste primeiro lote. Quem adquire este livro, que está por apenas R$ 149,90, são mais de 800 páginas de passagem, leva também de brinde este livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Se você quiser comprar apenas o livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé, você adquire por apenas R$ 30,00. Então, promoção muito boa, levando os dois, comprando a nova televisão regional, leva o livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé, de brinde. Aproveite! Promoção por tempo limitado. E aí